Oh, sucesso pra você E você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby E você é mais do que sempre Mais do que tentei É como eu esperava Esperava Sou feliz Agora Não, não vá Me empolhar Não, 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 não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer Saudade Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Saudade É assim, senhora Não sei por que você se foi Um dançomante Sem te querer E tudo isso era só viver Aqui no Deus Eu vou de lá Não sei por que você se foi Um dançomante No futuro Da soberedão Queimia a porta Bati E eu E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu conheço o cajão dessas sombras Inaparente Em distância O retrato Vem me mudar Lugar qualquer Que não exista Pensamento em você Baixo, baixinho, baixinho Vocês E Gostava tanto de você 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 Teixe do Gordô!